Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao Super Programa que vai no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Se você ainda não é inscrito, tá acompanhando nossos projetos, procura aqui embaixo deste vídeo, tem um botãozinho ali ó, pra você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, se gostar do vídeo já dá aquele like pra fortalecer, porque hoje vamos dar andamento aqui nos processos finais da Chevy. Chegou aqui o tanque novo, tá? Chegou o tanque novo, ele tá com essa marcação aqui em cima, porque a gente vai fabricar um cash tank aqui ó. Certo? Aqui ó, vai ficar aqui assim ó, cash tank, tá? Então, e aí aqui vão sair as conexões de combustível pra alimentar o carro, tá? Então assim, isso aqui ainda não tá soldado, a gente vai soldar bonitinho, vai ter que furar o tanque. Basicamente, qual que é a função do cash tank? É que tenha sempre combustível nesse reservatório que a gente vai fazer aqui, né? E o carro nunca dê falta de combustível. Esse carro, ele é carburado, a saída do combustível é essa nojeira aqui ó, é isso aqui ó. Pro carro carburado funcionava. Agora pra gente, que o carro vai ser turbo, né? Vai precisar de uma alimentação maior e tudo mais, isso aqui não aguenta, não dá pra utilizar. Então a gente vai fabricar esse cash tank aqui e vamos levar lá pra soldar. O massa vai dar uma força pra gente e vai soldar lá. Bom, Tomis, o que você vai fazer? Vai fazer um furo maior e um menor, é isso? Isso. Exatamente. Ele vai fazer um maior aqui e um menorzinho aqui, pra não ficar ar embaixo, né? E daí o combustível não entrar, por exemplo, né? Por isso que vai fazer dois furos e já era. Vamos levar, vamos soldar e colocar o carro pra rodar, certo? Não é tão complicado quanto a gente esperava. A única coisa é que tem que tomar muito cuidado aqui com limalha dentro do tanque. Então o Tomil vai... Quando a gente vai fazendo o furo aqui, depois a gente vai tentar pegar as limalhas aqui com o imã e tudo mais, pra não deixar nenhum resíduo aqui. Basicamente é isso. É fazer o cash tankzinho aqui, ó. E vai ficar top. Tá vendo? Tem uma boa... Eu não medi quantos litros daria aqui. Mas aqui cabe o quê? Uns dois litros, Tomil? Quase? É, por aí. Um litro... Não, cabe um litro e meio, né? Então assim, não vai dar falta nunca, porque o carro, ele não vai rodar. Tipo, vai, o carro vai fazer uma média aí de, vamos dizer, cinco quilômetros no álcool. Vamos dizer. Tô chutando aqui. Cinco quilômetros. Meu, você tem que andar cinco quilômetros com o pé embaixo sem nada... Sem o combustível não tá ali próximo pra cair no cash tank. Então vai funcionar, né? É uma solução aqui que a gente encontrou. A única coisa é que fica um pouquinho baixo ali no carro, né? Pode raspar um pouco. Então a gente vai tentar... A gente colocou um pouquinho mais pra frente ali pra ficar próximo, né? O certo, o certo era colocar no finalzinho do tanque. Mas a gente vai colocar ele um pouquinho mais aqui pro meio, porque daí ele fica próximo da barra aqui e não cai nessa parte final aqui que raspa do carro, porque o carro é baixo, entendeu? Então acho que isso daí basicamente resolve o nosso problema de alimentação na cheve. E a gente já vai poder fazer a linha de combustível e mandar o carro lá pra Respect Car pra fazer a instalação da FuelTech e a nova elétrica que será feita lá. Beleza? Então vamos ver o Japa aqui fazendo a... Aqui, ó. Tem que ser aí, porque eu medi. Eu estudei junto na mesma escola do Sr. Amaral Gurgel. Tá usando de novo o negócio de plástico? Não, nem zoou ainda. Não, ainda não? Não. Ah, então beleza. Essa é de aço mesmo. Essa é de aço. Porque a outra vez a gente usou uma que era pra madeira e comeu tudo os dentes. Difícil, hein? Deixa eu ver já. Tá cansado já, ó. Até amassou, tá amassando, mas não corta. Sério mesmo? Vai ter que comprar a broca. Vai ter que comprar a broca, né? A cerra-copa. A cerra-copa, né? É. Isso aí não vai cortar, não. Não vai cortar, né? Faz só um teste com a outra, Tomil, já. Só faz barulho. Só faz barulho, né? Tomil, passa a outra lá, só pra gente ver se o problema é a cerra mesmo. Faz o furo menor, tá? Nós vamos nós, é uma montanha russa aqui, velho. Alto super, toda vez essa história. Bom, pra você que quiser ver a Chevy sendo apresentada aqui no canal, clica aqui em cima, dá uma olhada. Lembra desse vídeo aqui, de quando o carro chegou e o quanto já mudou de lá pra cá. E vamos fazer um teste com a outra serra pra ver se o nosso problema é a serra ou se o tanque é difícil. Peraí que eu preciso pegar o autocomite. Obrigado. Que nojo! Que nojo! Vamos ver se isso aí vai resolver agora o japonês. Vamos ver se isso aí... Quem tá procurando? Mandril. Tá aí, ó. Se essa daí furar, a outra questão vai fazer vários furos. Então, mas quanto menos furos fazer, melhor, né? Senão vai jogar mais limado. Vamos ver se você quer, pai. Essa daí eu quero aqui, ó. Peraí, peraí, calma. Aí. Viu quando usa a broca apropriada, apropriada, apropriada. Fala apropriada. Apropriada. É isso aí, abóbora. Ele não sabe falar português, ele é só falar australiano. Austrália. É um perigo, hein? Pega na vida. Então, vamos lá que eu vou lá buscar uma broca pra... Você não tinha comprado uma... Pra cá. Não, eu comprei... Aquela broca lá. Não, mas aquela lá é, velho. É um rombo desse tamanho, Fernando. Aí ela começa a vazar o combustível. Aí na hora que ele bate, ele sobe. Então, tem que ir lá comprar. Bom, vou lá comprar uma broca, já vem. Ferramenta certa é tudo na vida, né, japonês? Agora vai, né? Comprei um pouquinho maior. Agora vai ser um instante pra fazer. Ficamos lá destruindo a outra broca aqui num press. Porque não adianta. Isso aqui é igual aqueles negócios, velho. Compre um negócio de... Eu acho que isso aqui nem era de madeira que senão teria comido já. Eu acho que essa aqui é a qualidade que é vagabunda mesmo, viu? Sei lá, não sei. Enfim. Custou 55 reais. Aquela pecinha que eu comprei agora. Aquela pecinha laranja que tá na frente do Tominho. Show. Show. Deu certo. Tanque furado. O Tominho vai tirar o que tem de sujeira aqui. E vai tirar a peça que caiu lá dentro. Pra variar, obviamente. É sempre o mais difícil. Caiu lá dentro? Lógico. Lógico. A parte que cortou caiu lá dentro. Normal. E a outra ficou na serra. A outra ficou na serra. Certo. Vai tirar e o massa vai levar isso aqui pra soldar. Já era. Bora. Bom galera, chegamos aqui no dia seguinte, no dia depois da gravação aqui. E olha o que temos. Tanque da Cheve já com o Cast Tank aqui soldado. Foi colocado uma massa em volta, tá? Mas foi soldado bonitinho. E ele está com o líquido para ver se existia algum vazamento, tá? Mas não há vazamento. Tominho vai drenar este líquido aqui. O que você colocou aqui, Tominho, aqui dentro do tanque? Álcool, né? Você sabe que eu ia fazer uma pegadinha agora com você, né? Se você tinha colocado água para enferrujar o tanque, né? Tá ligado? Bom, não temos vazamento. Tanque da Cheve ficou maravilha. O massa que fez aqui pra gente, olha lá. Coisa linda. Cast Tank aqui bonitinho. Tudo no lugar. Valeu, massa. Obrigado pela força na solda aí. Fez também o desenho do projeto lá. Recortou, fez todo o negócio. O nosso ajudou nós. Segue o massa lá, galera. Link na descrição aí do perfil dele no Instagram. Ele tira umas fotos de vez em quando. É meia boca, mas é... Segue ele lá. É nóis. Brincadeira, mano. Gosto das suas fotos. É nóis. É ele que está alimentando o meu Instagram e o da Autosuper ultimamente. O tanque ficou pronto. É jogar o tanque agora para dentro do carro. Na verdade, tem que recortar embaixo do carro ali, né? Já sabe onde vai recortar, Tominho? Já marcou. Já marcou? Ou chutou? Marcou ou chutou? Ah, eu marquei mais ou menos. Tem que medir. Deixa eu ver. Então a marcação que ele fez é... Não, ele mandou recortar do tamanho do tanque. Tipo isso, ó. Isso e isso. Acabou. É, recorta no meio, recorta todo o tanque. Aí cai assim o tanque aqui embaixo. Não é? Tominho, Tominho. Bom, vamos recortar aqui, encaixar o tanque e já dá para fazer a linha de combustível do carro. Ele sabe o que ele está fazendo? Eu acho que não. Sim. E aí, tudo certo aí, Tominho? Tudo certo. E o medo de colocar esse tanque e o bagulho, tipo, bate do lado, assim, recortou errado. Japonês. Oi. Queremos o golpe Karate Kid para tirar a tampa aí. Vai, velho. Certo. Aê, senhor. As aulas que o senhor Miyagi deram certo, mano. Caramba, aí, ó. Ele estava tirando o negócio todo cuidadoso aí, agora. Moral aqui, ó. Agora temos uma janela aqui, ó. Vai descer o carro? Vamos ver se vai. Mano, aí, nessa hora, você tem a certeza de que ele recortou o bagulho certo, mano. Não, ele não recortou o bagulho. Ele recortou o bagulho no olho. Vamos ver se vai. Caraca, eu fico preocupado, velho. A vida está de cheats aqui, velho. Vocês aqui, eu ia dar parabéns pra vocês. Obrigado. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Água tem água? Água não, né? Ó, peraí. Peraí já, está pegando aqui. Porra, quase, hein? Quase? Não deu? É, porque aqui, ó, a furação, volta bem pouquinho. Tem que cortar um pouquinho a coisa pra frente. Aumentar um pouquinho pra frente ali. Pra trás, é, pra frente do carro. Velho, decide o que é frente e trás, por favor, velho. Decida. Calma de 10 milímetros. 10 milímetros eu preciso nem cortar, é só desbastagem. Ó, agora que está com um pouquinho de álcool, mete aí o bagulho e corta, ó. Já acende o carro, mano, vai sair daqui igual um foguete isso aqui. Só um pouquinho pra cá, então, Tomis? É, só pra ir um pouquinho pra frente. Na verdade, você cortou certo, ó. Aqui que você cortou menos, tá vendo? Esse lado você cortou melhor. É. Mas tudo bem, tá bom. Tá bom. A gente viu que serve, deu certo aí, ó. Vai ficar essa bundinha aí, ó. O que você achou? Muito bom. É álcool? É, é. Linguadinha no álcool? Ah! Ai, sou melhor de álcool. Temos agora uma nova classe. Tá adulterado. Tá adulterado? Tem muita água. Tem muita água. Arthur, você tá demitido por justa causa. Você tá bebendo no trabalho. Certo? Você tá bebendo no trabalho. Tomiu, então? Certo. Tomiu, então? Meu Deus. Caraca, velho. Pegamos um cara no flagra, somente de álcool. Cara, como que tá a octanagem desse álcool, na sua opinião? Não sei, mas na língua do começo, fica durmente. Ha, 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 ha. Tchau, tchau Bom galera, 75 anos, não é nem dias, depois que o carro está aqui Já estava com o motor no lugar, tudo no lugar Finalmente a gente fez escapamento e pressurização do carro Começamos aqui, obviamente, pelos buracos aqui do intercooler, certo? Tudo bem, Tomil? Tudo bem Você ficou aqui ontem com o Almir? Esperou ele? Não fiquei Não, né? Não ficou Poxa, o Tomil também não ficou Mas eu fiquei aqui, esperei o Almir terminar o trampo aqui Galera, só para falar para vocês Não está acontecendo nada, não temos nenhum problema lá com o Giba Porque qualquer coisa que a gente faz com alguma coisa que é diferente do parceiro O nego já fica falando besteira Está tudo bem lá O Opala está lá e o Giba só pode pegar um carro de cada vez E para a gente não ficar com o projeto parado mais 75 anos que eu falei para vocês A gente já adiantou porque o carro estava aqui no lugar Olha só, turbina autoavionics já estava aqui posicionada Tomil já deixou tudo certo O Westgate também, certo? E daí o que ele fez? Escapamento, a parte de escape mesmo Vai sair ali para a lateral Já tinha falado isso para vocês Então, o escapamento vai sair aqui para a lateral mesmo Brutão mesmo Certo? Aqui está feio ainda Vai rolar um acabamento aqui depois e tudo mais Tipo o do Chevette, certo? Certo Então, por que a gente fez o escape para sair daqui, Tomil? Então, porque esse carro ele é bem baixo, né? Então, ele não tem... Ia ficar muito perto do chão, o escapamento Exatamente, é verdade É verdade Três polegadas de escapamento Esse carro aqui, ele é tração traseira Não que seja muito boa essa tração Mas ele é tração traseira A galera fica brava quando eu falo Isso é brincadeira Então, o que acontece? Não tem muito espaço para passar o cano lá embaixo Daí teria que levantar o carro, entendeu? E a nossa meta não é levantar o carro É baixar mais, certo? A gente quer baixar, chora a boia O que eu vou escrever é nós na fixa E Deus no céu É tipo isso Vou colocar um adesivo desse aqui Então, o que a gente solicitou? Que o escape saísse aqui Três polegadas Sai aqui Bonitão Ficou louco Certo? A saída da washgate vai para a atmosfera Lá para baixo Está o tubo aqui Sai lá para baixo Tudo de inox Aí Tomil Linha agressiva e linda Da Bionics É pequenininha É bonita Acabamento Vai ficar em uma posição animal Não, vai ficar na cara do gol Está na cara do gol Aí Tomil posicionou o intercooler aqui Que era do Mini Que já foi do Lucas Esse é o intercooler original E daí Vai a pressurização Aqui a gente está sem os mangotes Uma ideia da Metal Horse está trazendo Mas só para vocês terem ideia Olha como é que fica Um aqui vai para o intercooler Vai para o intercooler aqui Então o ar vem aqui Passa para cá Vem para o intercooler Vamos lá E vai para cá Para a TBI Que vai para este lindo coletor de admissão Injetado Certo? Que nós recebemos aqui Da CR Performance Mano, a CR Performance se arrebentou Esse projeto Porque, meu Já vem com a TBI A única coisa é que Como a nossa pressurização Nós vamos a intercooler A gente teve que mandar fazer essa curva aqui Exato Só isso O resto vem tudo no kit Na verdade Isso vem de pronta também Essa curva Então assim Link na descrição aqui Para você que quer injetar o chevetão Num negócio que funciona Porque dessa vez a gente acertou Os caras falaram É plug and play Pela primeira vez Um negócio que falaram Que era plug and play É plug and play Chegou aqui É plug and play Não tem o que falar Olha E já veio com flauta Os nipples são da Metal Horse Que vocês estão vendo aqui Para a linha de combustível A linha de combustível É toda também em AN Conexões AN Aqui é respiro Que a gente mandou fazer Aqui respiro Da tampa de válvulas Do cabeçote Esse carro tem respiro de bloco? Tem, né? Tem ali embaixo Aqui, respiro de bloco Aqui também Certo E a gente ainda vai colocar Daí o Cash tank Da Metal Horse Vai colocar o cash tank Vamos até agora Escolher um lugar A gente estava esperando Montar tudo para ver Né Tomil Certo? Dosador Metal Horse Certo? Então assim O carro está basicamente Tudo no lugar Montado aqui O Tomil está esperando Só os mangotes A gente vai posicionar Tudo no lugar E vamos mostrar para vocês Logo mais Este carro vai sair daqui E vai para a Respect Car Onde a gente vai fazer O chicote da FuelTech E o original Tudo em malha náutica A gente vai tirar Essa nojeira aqui Sério Olha quantos remendos Tipo assim Sério Tem Esse alarme aqui Ele já deve ter o que? Esse carro já teve o que? Uns 60 alarmes? Mais ou menos? E bloqueador Tinha de tudo Ele já teve de tudo A gente olhou aqui É todo o fio do carro Não tem um fio do carro Que não é picotado Então assim Não adianta você fazer Um projeto desse E depois ligar Numa elétrica toda ferrada Então qual que é a meta? A gente vai pegar Vai mandar para lá Eles vão fazer A elétrica original do carro Já vão fazer A instalação da FuelTech Junto E o carro vai ligar lá Certo? Porque a gente já vai mandar Com tudo no lugar Falta os sensores da Metal Horse De pressão de óleo E combustível Então a gente vai pegar Os sensores Vai mandar lá para eles Provavelmente hoje é quinta-feira Provavelmente na segunda Terça-feira A gente manda o carro para lá E Ah, temos que pôr os bicos Já também no lugar A gente não comprou os bicos Sem comprar os bicos E já era Mandar o carro para lá Olha, vou falar Esse projeto aqui Está ficando louco Meu Deus do céu Olha isso Você gostou do trampo aí Tomil? Nossa Gostou do escape na lateral? O povo fica meio assim O povo fica meio assim Com o escape na lateral Não sei porquê Fica fazendo um draminha O Almir até perguntou Ele falou assim Você quer que saia reto aqui Ou você quer que saia com uma curva Eu pedi para sair com uma curva Por causa do ar aqui Do vento Na hora que você está acelerando o carro Por mais que a gente saiba Que ele está expelindo o gás Eu não gosto dessa sensação De que você está empurrando De volta o gás de escapamento Então eu acho que tem que ser Desse jeito aqui De verdade Comentários Eu quero que vocês agora Arrebentem Nos comentários Do que vocês querem Que a gente faça aqui Na parte interna do carro Se liga Troca por uns bancos racing Tudo preto Certo? Esse interior marrom Esse teto claro De verdade Eu quero trocar tudo preto Mas a dúvida é Vamos colocar uns bancos racing aqui Ou mantém esses bancos? O que vocês acham? Quero a ajuda de vocês Me ajuda aí nos comentários Vamos Meu Meta de comentário aí Vamos fazer 10 mil comentários Para dar volume mesmo Para a gente ter ideia Do que a gente tem que fazer Nessa parte interna do carro Se mantém esses bancos Que parecem meio de época Que são baixinhos E dão aquela visão ali do Está vendo? Do vídeo traseiro Ou se sobe o banco mesmo E coloca um banco racing mesmo Um banco preparado Um cinto da hora Certo? Faz um trilho bacana lá Escrevam aí nos comentários Beleza galera? Então Tomiz Esperar agora os mangotes Certo? Posicionar tudo no lugar Ligar os sensores E mandar para a respecte Certo? Certo Então fechou É nóis Isso é Pacheve? É Que que é isso? É gambiarra em chevette Explica aí para a galera É o suporte Na verdade precisamos abrir um buraco Aqui no suporte É que tem o parafuso Daqui dá para prender a bobina Só que ele é muito fino A gente está aumentando Para conseguir fazer um suporte Ali na grossura do parafuso Que a gente tem Que é outro aqui Espera aí E basicamente falta isso Para a Chevy ir fazer Instalação da FT Eu quero mandar ela hoje Então esse é o plano Bom Tomil Chegou o sensor de pressão de óleo Que não estava aqui Você já colocou? Já Já? Então bora Vamos encher esse motor de óleo Vamos colocar aqui o óleo Famoso shampoo da YPF Que a gente tem aqui Brincadeira velho Que a gente zoa Porque parece uma embalagem de shampoo Está vendo? É um 20W50 É um óleo aqui Só para dar as primeiras partidas Aqui no motor Que o motor foi retificado E depois a gente já vai trocar Logo em seguida A gente vai colocar um óleo Um pouquinho mais premium aqui Que é o da Gulf Mas basicamente agora Esse daqui é um óleo Que a gente tem aqui Na Auto Superstore Bem em conta Para dar a primeira partida No motor Beleza? Não é porque ele é barato Que ele não tem qualidade YPF fabrica óleos excelentes Inclusive Nós temos óleos sintéticos deles Muito bons aqui Que é aquele F50 Elion E tudo mais Galera Que quiser conferir esses óleos Tem aqui na descrição do vídeo Beleza? Só ir na descrição do vídeo Vai na Auto Superstore Compre o seu óleo A vantagem de você comprar o óleo Com a Auto Superstore É que você está comprando Um óleo original Não é falsificado Está cheio de óleo Sendo vendido aí Em sites que não fazem Uma venda segura O óleo Ele pega só a embalagem E coloca qualquer porcaria Lá para você Principalmente o óleo premium Que é o que a gente tem bastante aqui E qualidade garantida Beleza galera? Então o Tomil já vai colocar o óleo aqui Ele foi atender ali Já vai colocar o óleo E a gente vai mandar esse carro Logo mais aqui Para a Respect Car Que vai fazer a parte elétrica do carro A gente vai resolver Toda esta nojeira aqui E mais algumas outras coisinhas Beleza? E aí seu Kisha Tudo bem? Sim Vai lá Tomis Olha a bala aí Bom Já era galera Tomil está colocando o óleo aqui E vamos mandar esse carro Para a Respect Car O que a gente fez aqui Da bobina ficou aqui Depois o Tomil vai organizar os cabos A galera vai falar Pô os cabos ficaram todos zoneados Aí o Tomil vai fazer uma organização bonitinha Igual ele fez na pão de queijo Vou mostrar para vocês aqui Só para vocês verem como é que vai ficar Mas agora a gente está com pressa Quer resolver isso aqui Ele fez aqui bonitinho Está vendo? Os cabos organizados Tudo beleza Ele vai fazer isso aqui na Chevy também Certo? Só não fez ainda Porque a gente acabou de colocar a bobina ali Beleza? Então já era Pau no gato Vamos nessa Mano esse carro Quero ver ele ligar logo mais Ah lembrei aqui o Tomil De colocar a Wide ali no escapamento Que está assim Certo? Porque eles vão precisar do sensor da Wide Já para passar tudo para dentro do carro Então não podemos esquecer disso Beleza galera? Bom Para você quiser acompanhar o projeto da Chevy Aqui ver tudo o que está acontecendo Desde o começo Clica aqui em cima Erros e spoilers Para os membros aqui Bolinha para se inscrever no canal Vou dar um pulo na auto-superhistória E garante seu óleo lá Beleza? Tamo junto galera É nóis